Oi gente, eu sou a Angela Ferraz, hoje eu estou aqui para cumprir um desafio. Atendendo a muitos pedidos, hoje nós vamos fazer uma parede do início ao fim. Vocês estão acostumados a me ver aplicar texturas e efeitos decorativos sobre painéis. A proposta de hoje é diferente. Mas antes, eu quero mostrar para vocês as novas embalagens da texturicia. Olha que bacana, esse por exemplo é o galão, tanto para selador como para o primer premium. Ficou show, não é? Bem minimalista. E aqui o balde da texturicia. Gente, olha que proposta lúdica, muito lúdico, não é? A proposta da texturicia, transformação, dentro e fora. E quem assina a embalagem, claro, né? Eu estou assinando essa linha artística. É isso. E aqui ao meu lado, eu tenho a minha bancada já pronta para o nosso trabalho. As minhas ferramentas, as lupinhas e os reagentes. Hoje eu vou ensinar para vocês o lançamento da texturicia, que é o corte óxido. A proposta é criar um efeito, uma oxidação bem avançada da linha Cortem. Vamos lá? Ambiente preparado. Chão forrado, fita crepe nas laterais, no rodapé e no teto. Minha parede já está pronta para receber a primeira etapa da linha Cortem. No entanto, note que essa parede, ela já tem uma textura. Uma textura nivelada, mas tem. Não é necessário entrar com uma massa niveladora, regularizar a superfície. Não precisa. Nós vamos entrar com uma demão de primer premium. A linha Cortem requer um primer premium. E para a linha convencional, a osciladora acrílica. Nesse caso, como nós vamos aplicar o Cortem óxido, vamos aplicar o primer premium, uma demão apenas. A preparação é muito fácil. Você dilui cerca de 3% de água, mistura bem, transporta por uma bandeja e iniciaremos a aplicação. E aí 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 Terminei o recadramento. Agora vocês estão vendo a importância do uso da fita crepe? A gente sempre fala nos cursos de capacitação de pintores, o uso da proteção das paredes laterais, das extremidades. Porque querendo ou não, às vezes a gente acaba borrando e a fita crepe protege. Super importante. Agora nós vamos passar para a aplicação com rolo. Eu vou utilizar um rolo de 23 cm de largura. A aplicação com rolo eu recomendo que comece de cima para baixo. Não importa se você aplica com movimento vertical ou horizontal. Isso não influencia em nada, porque é um selador, é um fundo. Aplicação da massa. Vocês viram que eu já comecei a aplicar? Eu gosto de começar de cima para baixo, porque o resíduo que cai sobre a superfície é onde eu ainda vou revestir. Detalhe. Eu quero fazer o corte em óxido. Só que a minha proposta para essa parede é fazer frisos. Então o que eu fiz? Eu medi a parede, a altura dela tem 2,80 m. E eu dividi em 4. Ficou em módulos, painéis de 70 cm. Já demarquei na fita crepe os pontos onde limita os 70 cm. Isso vai me ajudar quando eu for fazer os frisos, ok? Então olha, massa. Comecei de cima. Vou utilizar a desenfenadeira de aço. Eu sempre recomendo que vocês usem as proteções nas extremidades. Aqui a minha ferramenta já está suja porque eu estou trabalhando. Minha massa já está pronta. Diluir 3% ou depende de vocês. Se você gosta de uma massa mais durinha, diluamente. Gosta de uma massa mais leve, coloca 3%. Então, transportei para a minha desenfenadeira e eu vou aplicar. Olha só, já apliquei 1 m² aproximadamente da massa. A massa tem que estar úmida. Eu troco de ferramenta. Lembrando que eu estou com uma parede pequena. Não precisa de uma desenfenadeira de PVC maior. Essa pequena me atende. Então, com a superfície ainda úmida, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar essas rebarbas. Movimentos circulares para deixar a superfície mais rústica, dando a impressão de uma oxidação, de uma ferrugem. Observem que a parte mais espessa, onde eu deixei uma camada mais grossa, eu vou removendo com a desenfenadeira de PVC. E aqui é a área onde eu já circulei com a desenfenadeira de PVC. Ela mostra a rusticidade da parede e a porosidade. E aqui é a parte onde eu me empenei. Então, olha como é bacana. Eu removo as rebarbas e crio o aspecto da ferrugem. Parede desempenada, porém úmida. Senão, eu não consigo fazer os frisos. E para os frisos, eu vou utilizar uma chave de fenda e uma régua. E o Bruno está aqui para me ajudar a criar esses frisos. Nas extremidades, nós já fizemos a demarcação. E agora, nós vamos abrir. Então, olha, posiciona. Sempre utiliza, se necessário, um nível para ficar reto. E pressiona sobre a massa úmida. Com a chave de fenda, você rasga. Abre uma fenda sobre a superfície. Se apareceu a cor de fundo da parede, não tem problema. Eu estou criando uma abrasão. Estou raspando. Não tem problema. O reagente corre. Esse procedimento, você vai fazer em toda a sua parede. Já fizemos na parte superior, no meio. E agora, eu vou fazer embaixo. 24 horas da nossa aplicação. Só para recapitular o que nós fizemos. Protejamos o piso, preparamos o ambiente. Utilizamos fita crepe nas extremidades, no rodapé e no teto. E possíveis espelhos que tenha em nossa parede. A primeira etapa foi aplicar uma demão de primer acrílico. Nós utilizamos a trincha para fazer o requadramento e o rolo de lã para a aplicação. Nós utilizamos o movimento vertical e horizontal, porque é um fundo selador. Aguardamos em torno de duas horas, que é o tempo de secagem, entre duas e quatro. E aplicamos a massa. A massa, eu diluí com 3% de água. E utilizei uma desempenadeira de aço para desempenar a massa. E com a de PVC, eu voltei através dos movimentos circulares, quebrando as rebarcas. Dividi a minha parede, calculei a altura e dividi pela largura que eu quero os meus painéis. Demarquei as extremidades com canetinha. E utilizei uma régua para frisar, enquanto a massa ainda estava mole, úmida. Agora, nós vamos aplicar os reagentes. Para essa superfície, em marrom cortém, nós podemos aplicar as duas versões da linha aço cortém. Primeiro é a que vocês já conhecem, que é o cinza cortém e o laranja cortém. Qual é a proposta dessa versão? Se eu entro com o cinza e finalizo com o laranja cortém, eu quero dar a impressão que a minha chapa começa a entrar no processo de ferrugem, de corrosão. Demonstra, ressalta o cinza, que é a cor da chapa, e o laranja, que é o início da corrosão. O que nós vamos ensinar hoje é o cortém óxido, que é o lançamento texturícia. Vocês podem ver a diferença. Esse é o início da ferrugem. Já quando eu entro com o laranja óxido e o marrom óxido, eu quero dizer que a minha chapa, a minha superfície, ela está numa corrosão super avançada. Sabe aquela chapa de ferrugem que você pega e ela está tão corruída, que quando você vira, ela quebra? Pois é, é essa a impressão que nós queremos dar à nossa parede. Nós vamos usar, então, a linha cortém óxido. Vamos lá? Agora nós vamos aplicar o cortém óxido. Vamos entrar para dar esse efeito. Como eu faço este efeito em especial? Eu não faço a diluição com o corte recomendado, 3% de água. Não, eu uso o pulo. O que eu uso é o borrifador. Só para vocês terem uma ideia do poder da hidrorreferência da massa. Isso porque nós estamos falando só da massa, não colocamos o reagente ainda. Como eu gosto de fazer? Eu borrifo sobre a superfície seca, borrifo por inteiro e eu entro com a aplicação do marrom óxido. Utilizo uma trincha larga e o reagente. Como eu faço? Superfície úmida. Eu vou aplicar, mas não certinho. Eu vou aplicar aleatório. Por quê? A proposta do reagente é quando eu entrar com o laranja óxido, eu criar, né? Esfumar, criar duas, três tonalidades. Então, eu aplico de forma aleatória sobre a superfície borrifada. Na parte do friso, se você quiser intensificar com o reagente marrom óxido, é bacana porque você apaga qualquer imperfeição. Então, eu vou aplicar a superfície borrifada. E da inicial, borrifo, borrifei, volto com o marrom, o marrom óxido. O marrom óxido, quando ele seca, vocês vão ver no final, ele vai dar nuances de um marrom puxado para o escuro, sabe? O marrom, com um toque de preto. E o laranja, o laranja óxido, ele vai me dar um efeito puxado para o vermelho, à medida que ele vai secando. Fica bem legal. E o que escorrer na parte de baixo, não tem problema, porque vai me auxiliar depois, quando eu mudar de pano. Olha, movimento vertical, horizontal, não estou seguindo uma regra. O que eu não posso é deixar a demarcação da trincha, que é muito importante. Ele vai descendo sobre o marrom óxido e ele vai se abrindo. E aqui, olha, nem sempre ele chega até o final, mas a impressão que nós demos com o pincel é que chegou. Uma parte da nossa oxidação já está pronta. Movimento a minha escada, o meu andando para a lateral e volto do início. Dando sequência. Primeiro painel já está ok. Agora nós vamos fazer o segundo só para recapitular a técnica. Borrifei a água. Gosto sempre de trabalhar uma área pequena, porque eu começo do início ao fim. Do borrifar, da aplicação do marrom óxido e da finalização com laranja óxido. Se eu faço a parede por inteiro, quando eu chegar aqui, pode ser que ela esteja seca. Então vamos trabalhar por partes. Recapitulando. Entrei com o marrom óxido, trincha, sobre a superfície borrifada, movimentos aleatórios. Eu não preciso pintar toda a minha parede. Olha, vou deixar algumas partes aparecendo. Movimentos aleatórios, vertical e horizontal, não importa. Se o friso mostrou alguma demarcação, pinta, escureça. E eu vou até onde eu borrifei. Laranja. Entro com um pincel e escolho um ponto. Vamos supor que aqui eu queira dar continuidade. Vou esfumando sobre a superfície borrifada. Um ponto mais, olha, um ponto central, esfumo, sobre o marrom óxido úmido. Detalhe, tem que estar úmido. E o bacana. Por que úmido? Porque eu consigo deslizar a cor e eu consigo criar uma segunda, terceira. Vai da quantidade de borrifadas, da umidade da sua parede, para você conseguir outras tonalidades. Olha essa parte de cima, já seca. O laranja e a parte, o estado seco e o estado úmido. Olha a diferença. Olha, nas partes ásperas, fica ainda mais legal. E aqui é o final da parte escorrida da ferrugem, que é o meu limite, o meu friso. Olha, meu limite, eu vou espalhando. Olha, aqui eu já não tenho mais, já não está, já estou na minha massa seca, então eu não avanço. Eu retorno e, olha, estou dando uma esfumada. Só que a minha ideia é aqui, certo? Então, olha, eu evidencio mais a central, espalho. Sobre o laranja, ainda úmido, eu vou vir. Só tomar cuidado para não sujar as paredes laterais. E aqui eu retorno. Eu desço. 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 E olha a diferença, já em estado seco e a massa. O marrom em estado seco, olha a diferença, o contraste que dá. Porque no primeiro momento você deve pensar, se eu tenho uma superfície na cor marrom, por que eu vou usar um reagente marrom? Ora, não é a mesma tonalidade e isso vai me ajudar a esfumar e criar tonalidades com o meu laranja. O laranja óxido. Recapitulando, olha, sobre uma superfície borrissada. Então, olha, vamos lá. Então, olha, vamos lá. Marrom aplicado. Troca o reagente, troca o pincel. Você pode tanto segurar o pote como trazer na tampa. Lembrando que quando for, com certeza vai sobrar. Então, lave bem a tampa, higienize, para depois guardar o pote de reagente. Olha só, aqui foi o meu limite. Eu poderia dar sequência até o fim. Mas eu vou abrir um outro ponto de ferroginho aqui. O legal é sempre você dar um, dois passos para trás para ver onde você pode melhorar. Porque se você ficar do início ao fim, igual eu estou fazendo, coladinho na parede, talvez você não perceba a amplitude que você pode ainda melhorar ainda mais o seu efeito. Então, dá sempre um passo para trás. Olha e carrega ou tira o excesso com a trincha no marrom óxido. Vai da sua proposta. Gostou? Siga. Não? Volta e apaga. Há vantagem. Dá para você apagar e recomeçar. Aqui eu quero dar mais ainda realidade. Olha, nas partes ásperas, vamos ficar ainda mais real. Aqui eu quero dar mais um pouco de ferroginho aqui. Aplicou? Vem com o bonitador no ponto principal. Intensifica. E espalha. Vai tirando o excesso com o pincel quase deitadinho na parede. E você puxa. Ele vai deslizar na superfície com o marrom óxido úmido. A ideia é daquele ar de escorrido. É claro que depois a gente vai borrifar para ficar mais real. Mas isso, eu faço um encontro do início da ferrugem, da minha chapa, ao final. Continuando, olha, na parte que eu estou refazendo. Eu estou abrindo mais um laranja. Deslizando na parte úmida do marrom óxido. Deslizei aqui embaixo, o meu limite. Eu espalho para as laterais. Esfumo. E aqui, olha, o encontro. E assim você vai carregando. Se você quer mais laranja, você vai intensificando e puxando mais. Se você quer menos, uma oxidação com menos, com mais marrom e menos laranja, você deixa da forma a aplicação anterior. Sem ter esse encontro. Você pode intensificar para você borrifar. Esfumar nas laterais. Deixa escorrer. E assim você vai juntando a parte de baixo com a de cima. Daqui a pouquinho, eu mostro para vocês como ficou. Então, é isso, gente. Esse é o efeito cortenóxido. Um dos efeitos que você pode fazer com o kit cortenóxido. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo tutorial da texturícia. Um dos efeitos que você pode fazer com o kit cortenóxido. Um dos efeitos que você pode fazer com o kit cortenóxido. Um dos efeitos que você pode fazer com o kit cortenóxido. Um dos efeitos que você pode fazer com o kit cortenóxido. Um dos efeitos que você pode fazer com o kit cortenóxido. Um dos efeitos que você pode fazer com o kit cortenóxido. Um dos efeitos que você pode fazer com o kit cortenóxido. Um dos efeitos que você pode fazer com o kit cortenóxido. Um dos efeitos que você pode fazer com o kit cortenóxido. Um dos efeitos que você pode fazer com o kit cortenóxido. Um dos efeitos que você pode fazer com o kit cortenóxido. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí